A Prefeitura de Montenegro, através do Departamento de Educação da Secretaria Municipal, promove o 13º Encontro Nacional e 34º Encontro Municipal de Educação. O segundo dia do evento iniciou com uma palestra sobre a parceria das escolas com o Conselho Tutelar. Tem-se uma percepção, muitas vezes errônea, que o ECA veio aí só para ditar direitos. Na verdade, a formação de um indivíduo tem direitos e tem deveres. E é importante que esses dois segmentos caminhem paralelamente. Paralelamente, na verdade, caminham juntos e não separados. Os professores da Rede Municipal de Ensino de Montenegro estiveram presentes no Teatro Roberto Taíde Cardona na parte da manhã. A palestra de abertura falou sobre os direitos e os deveres que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso me deixou muito satisfeita, muito feliz e muito honrada também. Porque são grupos que eu já conheço, eu já venho várias vezes aqui e vejo que a gente está engajada nessa luta. Apesar de todos os problemas que nós estamos enfrentando, porque enfrentamos sérios problemas sociais, enfim, de conhecimento público, ainda acreditamos e estamos aqui e temos esperança de que podemos fazer essa diferença. E com certeza este grupo e os professores farão essa diferença, eu confio muito neles. Na parte da tarde, aconteceram três eventos diferentes. No Teatro Roberto Taíde Cardona, aconteceu uma palestra sobre as contribuições da neurociência para a educação. No Teatro Terezinha Petri Cardona, os professores assistiram uma palestra sobre as competências para ensinar e aprender. E na Escola Doutor Walter Bellian, foi trabalhado o lúdico na educação infantil. Eu estou gostando que está bem diversificado, sabe, não está focando só um tema, tem vários temas, vários focos, então pessoas bem qualificadas estão tendo que estar palestrando. Eu estou achando muito bom, estou sendo bem produtivo. Nesta manhã foi o encerramento do evento. O objetivo do encontro é oportunizar a formação continuada aos professores municipais. O que ficou do seminário dentro da escola, dentro da formação do profissional para uma escola viva? Vamos retomar as diretrizes nacionais e vamos apresentar principalmente as 20 metas do Plano Nacional de Educação e encaminhar, e é importante isso porque o Plano Nacional de Educação, ele nos dá uma atribuição muito importante que é a construção do Plano Municipal de Educação para o próximo decêmio.